E aí pessoal tudo bem com vocês iniciando mais um vídeo aqui no canal ó hoje a gente tá aqui tomando um banhozinho nessa piscina aqui natural ó e faz que lugar gostoso água de riacho né e até fundo pessoal tem local aí tá me encobrindo isso aqui ó é uma piscina natural dentro do as rochas ainda e na gelo né o pessoal veio aqui botou saco de areia aí para represar mais água tá mais fundo ficou muito bom hein eu filmo ali não caro tá entrando aqui E aí ó ela tá passando aqui por baixo ó a água tá bem limpinha pessoal ela vai descendo aqui nas pedras ó e formou essa pequena piscina natural né muito bom hein eu vou mostrar para vocês aqui mais embaixo ali tá vendo que ela desce olha lugar bonito a pedra E aí é esse lugar que a gente conhece aqui como Frivido o local que fica aqui próximo local fundal aqui né município de Rio do Pires Bahia é muito bom nós tava tomando um banho ali e trouxe o celular lá resolvi filmar para vocês mostrar aqui como é que tá acontecendo aqui e tomar cuidado para não levar um escorregão e cair né e aí tem uma pequena cachoeira ó e quem quiser tomar um banhozinho de cachoeira pessoal ó vou pegar tudo assim até lá vou filmar para você tomar cuidado aqui para não escorrega ó como é que as pedras tá tudo molhada nesse lodo se pisar é um tombo daqueles e aí ó quem gosta de tomar um banhozinho de cachoeira e aí é pequena mas dá para o camarada enfiar debaixo aí ó e esse paredão de pedra pessoal ó e daí uns 20 metros de altura ó e aí e deveria ter um poço aqui né tá bem fundo hein para a água cair aí tá melhor né de tomar um banho vai loucar o que é gostoso demais viu bonito e o chico chico ele consegue nascer em cima das pedras ó naquele e vai desenvolvendo aí olha cachoeira da hora vou filmar mais em cima lá para vocês agora viu pessoal falando que a gente vê tem um lugar da hora que eu vou filmar vai mostrar para vocês e aí pessoal fim de tarde mas vai embora aqui já eu vou mostrar um e o lugar aí para vocês aí interessante bonito que eu achei e aí tô tá indo embora aqui já foi lá uma trilha aqui né no meio do mato fim de tarde e a gente beirando os pés de gravatar aqui bonito e o riacho passa logo ali ó e os pés de gravatar é gostoso né no tempo período da chuva como é que fica tudo verdinho ó e aí olha o trilho como é que tá fechando e esse poço aqui também pessoal ó e é bastante fundo também e colocar o mais fundo dele e aí você consegue ver a área lá tá vendo que é raso né só que ele é muito é ruim para tomar banho aqui porque é muito escuro aqui ó o mar tá bem fechado tá vendo ó e o local aqui para você tomar banho e não é muito é bom não e aqui é e passa um viagem pessoal ali embaixo não tava filmando e passa dois e acho lá aqui agora ele se divide em dois para vocês é que a gente só tá mostrando um para vocês é um pé de palmeira aqui ó e eu vou mostrar mais mais em cima ali para vocês beleza e aí pessoal aqui tem uma rua local bom para tomar banho também ó e aqui ela desce que é alto tá vendo a altura a água desce aí as pedra e com o volume de água já bem pouco já também ó e como eu disse aqui é só um riacho né e o baixa onde a gente tava filmando era dois por isso que o volume de água é mais e aí ó e vamos subindo aqui mostrar mais para vocês lembra subir aqui tá e aí a altura dessa grameleira pessoal e aí e nasce aí entre as pedras aqui ó e aqui é só só pedra e é o riachão conhecido aqui para nós né e se a água compra é piaba não é aquele girinho e se sapinho a água tá limpinha tá mais limpa que o outro aí você consegue ver o dá para ver o fundo com facilidade e vamos subindo aqui e as pequenas piscinas aí a natural ó as piscinas olha e aí o pessoal quem gostou aí vai deixar naquele like para fortalecer nós e aí tá bom comenta se vocês gostou para a gente tá trazendo mais conteúdo como esse aí para vocês tá bom e aí tá sempre a aventura pedinho boa já tá quase bom já hein é quase bom e aí nós vamos parar nosso vídeo por aqui quando não fica muito comprido né vamos fim de trilha para nós aqui também vambora aqui tinha uma represa pessoal acabou quebrando e acho que colocou cheia ele aguentou e quebrou e aí é isso aí pessoal tomem e bora aqui até o próximo vídeo se deus quiser tá bom se inscreve no canal e aí tchau 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 O que é isso?